Moça Moça, olha só o que eu te escrevi É preciso força pra sonhar E perceber que a estrada vai além do que se vê Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mas o que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que entortou a flor Passou também por nosso lar E foi você quem desviou Com golpes de pensão eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a moça Toma o teu voo a mais que o barco da Família vai atrás Pai, mais uma mesa de jantar Porque hoje eu vou pra ir te ver E tira o som dessa TV Pra gente conversar Orquestra diz Pro bobozelo violar Pede pra ti me esperar E avisa que eu só vou chegar No último vagar Bom te ver sorrir Deixa vir a moça Que eu também vou atrás E a orquestra diz Assim é que se faz Sei que a tua solidão me dói Sei que a tua solidão me dói Vamos virtually Que o vento a minha vida E an sacrificed E a tua solidão me dói Que o vento a minha vida E aí Tira o?... Ouve a segunda Amém. Amém.